Qual é o oi? Onde você tava? Com quem tava? Onde foi? Não imaginava que o tempo de ouro E nunca parado ligado na onde que vou Observando o lugar que tô E percebi que o oi morreu Morreu, eles nem descendo a ladrê Os homens chegam, meio fã de primeiro Então fica ligado que o clima tá agitado Mas nem precisa correr se não beber Mas dessa vez não depois, mas ninguém suou Até quem, até quem tentou permanecer Mas é preciso acreditar na força de... E até quem tentou permanecer E até quem tentou permanecer